Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, comecei o vídeo aqui na casa da minha mãe Minha mãe falou, Lays, vão pra igreja, Lays, vão, tá na hora Eu rumei correndo, gente, subi Quando eu chego aqui, fui surpreendida pela Letícia, o Claudio, meu pai, minha mãe, todo mundo aqui em cima E eu nem imaginava, gente, porque hoje é quinta-feira e o meu aniversário é no sábado Então eles quiseram fazer antes aí, né? Porque final de semana a gente vai estar muito corrida aí por conta do casamento da minha prima Que vai ser no domingo E aí resolveram fazer hoje, minha mãe tá fazendo uma jantinha gostosa aqui pra gente Já recebi vários presentes que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Então aí eu resolvi gravar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho desse momento aqui em família Em comemoração ao meu aniversário, tá bom? 31 aninhos já, gente Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vem conferir o vídeo Ó, o povo tá ali ajeitando as coisas, o Paulo aqui A Letícia tá ali também filmando Pegamos a Laís surpresa É, pegou de surpresa, gente Vê se pode, só assim mesmo pra ser surpresa É, tem que ser fora da data Ficou na data, aí ela desconfia É, ué Aí mami está ali, ó, já ajeitando um lombinho Fazendo um lombinho aqui que a Laís gosta Que todo mundo gosta Porque esse lombo é demais, viu? Nossa, esse lombo ficou maravilhoso, gente Olha que gostoso, ó Tá colocando um abacaxi ali O Claudio e meu pai tá ali, ó O Bob aqui A Laura aqui, ó O Bernardo aqui, gente Fala oi Fala Oi Tô correndo a Laura e o do Paulo Você tá correndo da Laura e do Paulo? Tchau Aqui, ó Tem um arrozinho já que mami fez, ó Tá bem soltinho Daquele jeito que eu ensinei já pra vocês Aí aqui, gente Um abacaxi, ó Ela faz a calda, né Com açúcar Coloca o abacaxi pra colocar lá no lombo E aqui um tutu de feijão Olha que delícia Mami continua aqui, ó Só na organização, tadinha de mami E aí, gente Fazendo aqui um suquinho natural pra nós Aqui já tá finalizando aqui a janta É o suquinho de que, mãe? Maracujá Suquinho de maracujá E daqui a pouquinho a janta, né? É, daqui a pouquinho a janta Gente, aqui em casa a gente pode sempre esperar Todo ano tem um negócio Minha mãe acostumou a gente assim, né? Desde pequena ela sempre fazia Nem que seja um bolinho, né? Um refrigerante, um almoço Ela sempre fazia, gente Nunca deixou passar em branco, né? Verdade, gente E aí a gente pegou ela de surpresa Porque o aniversário é sábado Foi mesmo Então hoje ela não tava esperando Então hoje nós estamos reunindo pra comemorar Eu arrumei correndo, né, mãe? Achando que a gente ia pro culto Chega aqui todo mundo aqui me surpreendendo Vocês vão ver minha cara aí no vídeo da Letícia Que ela vai postar aí também, tá? Maridão chegou aqui, ó Só aguardando, né? Só aguardando, né? Pra a gente jantar Melhor parte Jantar Você sabia da surpresa, amor? Sabia Claro, né? Eu amo só a de recorso, tá, gente? Eu amo só a de recorso O que você não ama Come tudo Letícia tá filmando lá Minha mãe tá acabando De ajeitar as coisas Gente, olha só Quem tá aqui, meu irmão E aí a todos Veio direto de Poços aqui pra casa, né? Ficar um tempinho aqui com a gente Isso aí, estamos aí Participar também desse momento em família, né? É, uai E você gostou do Yakult que eu trouxe pra você? Gostei É bom que lá é sem limites Grande Tomou bastante, né? É Gente, então ficou pronto Olha que delícia, gente Tutuzinho, ó De mames Fez tudo especial pro meu Niver Olha o arrozinho Jogou uma cebolinha aqui pra caprichar, né? Aqui, gente Olha esse lombo Que maravilhoso, gente Os tomatinhos ela levou ao forno E colocou abacaxi também, gente Que delícia Isso daqui é batata recheada E gratinadas Saladinha aqui, ó De repolho roxo Bem fininho com azeitona E alface com manga Hum, que delícia, gente Ó Rádio roxo Los tomatinhos Tchau Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Gente, eu não mereço tanto! Acesse o nosso site www.opusdei.pt Avình Se inscreva no canal. 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 Olha, com morango, que delícia. Com moranguinho, sentei. Com morango, tá bonitinho, né? Diferente. Enquanto tem gente, ela vai só arrumando coisa pra fazer aqui pra gente comer. Por isso que a gente vai só engordando. Agora, ó. Primeiro pedaço do bolo É pra quem? Agora é hora lá, ó Da avó ensinar os netos Como que brinca com o negócio, gente Vai de novo Esses brinquedinhos Até gostosinhos, né Ó, de novo Agora é o queirozinho Queirozão lá, ó Bom, acabamos de descer, né Agora já são quase meia noite Tava muito bom, gente Lá na casa da minha mãe Tava bem gostosa a comida Minha mãe caprichou Muito obrigada, mãe Tava uma delícia tudo Vou mostrar pra vocês, então Aqui as coisas que eu ganhei Olha só Eu mostrei pra vocês aí, né Meu irmão me deu essa sandalinha aqui, ó Olha só, gente Que gracinha Nude Bom que dá pra usar com tudo, né Gente, olha E eu tava precisando demais De sapato baixo Assim, sabe Rasteirinha Sandalinha Porque eu tenho muito salto E eu não consigo, gente Ficar saindo de salto mais não Sabe Então ele me deu essa nude aqui, ó Ele me deu o número 30 Ele me deu o número 34 Ela ficou boa Mas depois eu vou experimentar Pra me ver as duas no meu pé Pra ver como que fica Porque meu número é 35, 36, sabe Então a Letícia me deu essa pretinha Com esse detalhe aqui, ó No marrom do lado Eu amei também, gente Ficou ótima no meu pé Daqui a pouquinho eu vou experimentar Pra vocês verem Essa aqui da Letícia Já foi 36, ó Tamanho dela Essa daqui A minha mãe que me deu Olha, eu achei linda também Olha, bem delicadinha Gostei demais, viu E a Letícia me deu esse daqui também, ó Fazer espuminha, né No leite, no café Olha que legal Gostei demais também Olha só esse quadro Que o meu pai fez Olha que lindo Ele fez e me deu, ó Ele é alto relevo, ó Gente, eu acho ele muito lindo, ó Ele fez um lá pra minha mãe Colocar em cima do fogão a lenha Eu tinha achado ele muito bonito Aí eu até comentei com a minha mãe E ele fez um pra mim Olha, gente, que lindo Essa daqui foi que a minha mãe me deu, olha Bem bonita, né Olha, eu amei Que lindinha Essa daqui foi a que a Letícia me deu Olha que linda Ficou bem bonita também, ó Certinha no meu pé Agora eu vou ter mais opção de sandalinha, gente Pra mim poder sair, ó Gostei bastante, ó Bem bonita Então essa daqui foi a que o meu irmão me deu, ó Nude, né Aqui, ó Tô achando ela um pouquinho apertada, gente É capaz de eu ter que trocar por uma maior Mas o modelo com certeza vai ser o mesmo, ó Eu amei também Gostei demais, viu Bom, gente, então foi isso Eu não poderia deixar, né De gravar esse momento pra vocês aí Em família, né Essa surpresa que fizeram pra mim Como eu disse pra vocês Minha mãe nunca deixa passar em branco, gente Sempre tá fazendo alguma coisinha, né Pra comemorar E ela nos ensinou assim também É assim a gente faz também E é gostoso demais, né, gente Muito obrigada, família Pelo carinho Pelos presentes Eu amei tudo Os meninos já foi dormir, gente Porque já tá bem tarde Amanhã eles têm aula, né E é isso Então vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o gostei Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau